Em Presidente Prudente, a partir de hoje, carros abandonados pela cidade estão sendo recolhidos e uma das preocupações, claro, é a dengue. Porque eles ficam expostos à chuva e os veículos podem então servir de criadouros para o mosquito. Rubens Nakato acompanha essa ação e explica pra gente como é que funciona todo o trabalho Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É uma preocupação mesmo com a saúde pública aqui na cidade, principalmente com a dengue, Casa Grande, como você frisou. E esse trabalho consiste na retirada desses veículos, no recolhimento desses veículos que ficam abandonados ali por dias, até meses, às vezes, nas ruas. A Semave faz o reconhecimento desses veículos, dos proprietários, eles são notificados posteriormente. Se ninguém toma uma atitude, aí sim o veículo é recolhido ao pátio. Mas eu estou aqui com o Luiz Antônio, que é coordenador desse trabalho pela cidade da Semave. Esses carros, a gente vê que é um problema recorrente, por isso que essa operação, vamos dizer assim, ela nunca acaba, né Luiz? Bom dia. Bom dia a todos. Quero informar que a população larga realmente. Só pra você ter ideia, eram 120 veículos, foi notificado. Os meus agentes de trânsito voltaram nos locais, graças a Deus, tiraram bastante. Mas eu tenho 50 veículos ainda pra ser recolhido. Esse recolhe, a operação lá tá velha, começou hoje cedo e vamos até recolher 50 veículos. Para o bem da população, porque tirando esses carros velhos da rua, você pode ver ali, carro abandonado, sujeira em cima, vai parar água, dengue e o escorpião. A população não deixa esse veículo abandonado. Passou de 10 dias, é notificado, é publicado, depois a gente já faz o recolhe. Tá certo então, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente tá vendo, o Altair Vira tá mostrando aqui pra gente, ó, carro abandonado, o vidro tá ali um pouco aberto ali, ó. Inclusive, o Luiz tá me falando ali que o guincho tá acabando de chegar aqui, vou pedir pro Altair virar aqui, ó, pra rua esquerda aqui, Altair. Por favor, ó, o guincho tá chegando ali na frente, ó. Já, já ele vai parar aqui pra fazer o recolhimento desse carro, que o proprietário já foi notificado, né, não obedeceu aí, né, a determinação de retirada desse veículo. E por isso, então, que ele vai ser guinchado agora, olha só, nesse momento, o guincho tá chegando aqui. É um problema recorrente mesmo, a gente vê o carro nessa situação aqui, com a janela aberta ali, acaba acumulando água, virando o criadouro pro mosquito da dengue. É essa preocupação e por isso que a Semave tem que tomar essa atitude. Inclusive, o pátio de veículos, viu, Casa Grande aqui em Presidente Prudente, tá lotado. Pátio que deve ser terceirizado aqui em Presidente Prudente, tá em fase final já. Esses veículos vão todos pra lá. E olha só, tem um recado ainda, viu, da Secretaria de Saúde, em parceria com a Sucen, que vai realizar a nebulização hoje, a partir das sete da noite, nas vilas Dubos e Ocidental. No total, aí, a cidade já contabiliza 145 casos de dengue este ano. Casa Grande. Tá certo, Nacato. É um trabalho importantíssimo, que já é feito em outras cidades da região e colabora justamente pra que diminua aí, né, a chance de casas de dengue em Presidente Prudente. Obrigado pela sua participação aí. O Guincho chegando vai poder fazer a retirada de mais um carro e as retiradas serão feitas também em outros pontos da cidade. O Guincho, né, a gente vai fazer a retirada de mais um carro e as retiradas serão feitas também em outros pontos da cidade.